Máfia, drogas, corrupção. Nos anos 51, policial enfrenta a violência da grande cidade. A história do crime. Segunda, seis da tarde. Quando eu tenho vontade de comer alguma coisa, eu tomo Danap. Me faz bem e eu gosto. Tome uma atitude que alimenta. Beba Danap. Danone, sua dose diária de saúde. Tostines, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? A resposta é... A resposta é... Qual será o segredo de Tostines? Water System, um sistema natural de purificação. Não é ozônio e não usa eletricidade. Para adquirir o seu purificador de água, Water System, ligue para o telefone que aparece em seu vídeo. O processo de purificação Water System foi testado e aprovado pelos maiores laboratórios do país. Fácil de instalar, Water System é a solução para preservar sua saúde e de toda a sua família. À vista, pelo cartão de crédito ou até em três vezes. Ligue já. Só existe um suco com qualidade Maguari que custa menos que Maguari. Suco Maguari em caixinha. O mesmo suco da garrafa com preço menor. Maguari é o futebol. Oi gente, aqui é Virgínia. Se você não é mina de ouro, mas vive sendo explorada, não perca a inauguração de mais uma loja Marisa, dia 9 de abril em Osasco. Na Praça Antônio Mink, junto à estação. Tá baratinho ou baratinho? Mulher pra mulher, Marisa. Terça, nove e meia. Programa Hebe. Um show de personalidades famosas com a vida de artista de Osvaldo Montenegro. A atriz Débora Bloch falando da peça Fica Comigo Esta Noite. A esfusiante Elba Ramalho. Um show erótico com o cantor e compositor Lorde K. E um papo muito engraçado com um convidado surpresa. Tudo isso no programa Hebe. Terça, nove e meia da noite. Alguns jornais têm grande cobertura, mas não servem aqui para a região. Outros cobrem a região e deixam os assuntos nacionais de fora. Faça sua assinatura da Folha por seis meses. Você recebe o melhor modelo de jornalismo do país, a Folha completa e mais a edição regional diária. Você tem até 40 dias para pagar com seu cartão de crédito ou pode parcelar em três vezes iguais. Assine e receba a Folha todos os dias. Dois jornais pelo preço de um. Ligue já. 222-2000. Indo a Nova York, não deixe de fazer suas compras na Beta Brasil Boutique. As últimas novidades, os melhores preços e gente amiga prontos para ajudá-lo. Beta Brasil Boutique. Uma loja de brasileiros servindo você nos Estados Unidos. Paul e Parker. A moda íntima agradável de vestir. Apresenta Bando com seu novo show, Tenda dos Prazeres. Curta temporada. Informações 864-7333. Bando no Olimpia. Patrocínio Paul e Parker. Apoio Unidas. A guerra acabou. Terminou a guerra de preços. Porque a IGITEC está cobrindo metade do orçamento que você tiver em suas mãos. E você paga como puder. IGITEC. 2-4-0-9-5 Vem cá, vem cá. Olha o filme do McDonald's que eu te falei. O quê? Puro frango empanado? Crocante. É assim que eu gosto. Alface fresquinha. Hum, deixa eu ver o molho. É maionese. Vamos ao McDonald's pedir dois McChickens. E dois pra mim também. Prove com Diet Coke. Hum, McDonald's. Aproveite as ofertas da semana Buri. Cozinha modulada em aço 4 peças, 59 mil e 900. Dormitório, capelinha, padrão, cerejeira, 10 portas, 69 mil e 900. Na... Amanhã, na sessão das 10. Chuck Norris é sunken. Ágil, imbatível. Um agente especial na pista de perigosos assassinos. É uma filada. Fazendo justiça com as próprias mãos. Olho por olho. Amanhã, logo após o programa Sílvio Santos, na sessão das 10. E segunda, no Cinema em Casa. Uma série de atentados colocam o mundo em alerta. Gás! Saiam todos, já! E para combater o crime internacional, entra em ação. O Esquadrão de Ataque. Segunda, nove e meia da noite. No Cinema em Casa.